. 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 Eu nem sei já que eu tô aqui, velho. Tô viciando. E aí, pode dar uma foto prima. Cara, qual é a história? Certo que eu sempre faço uma foto ali, a máquina é chula. Se eu fiz uma foto ali... Não, 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 não. Não parece que era aqui. Não, não. As piadas, parece que... Mas não era bem. Mas há também uma máquina de dispara. Não tem uma sátuela? Não, não. Não é essa essa? Quebra da lá? Quebra da lá? Quebra da lá? Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Terrible, né? É multa? Multa. Hum. Se l'avranno andato anche a noi. Dato a tutti! Manca! Multa, multa, multa. Di una nuova al pianore, eh? Ma che strusci!